Você conhece a história do jogador que fez os nazistas de otários? Mathias Sindelar, mais conhecido como o Homem de Papel, foi um dos melhores jogadores da sua geração, sendo o astro da icônica seleção austríaca dos anos 30. Essa que poderia ter conquistado duas Copas do Mundo com ele, porém sofrendo a mão dos regimes ditatoriais que interferiram diretamente no resultado dos jogos. Na Copa de 34, a Áustria caiu nas semis para a Itália, os donos da casa num jogo arquitetado por Mussolini para quebrarem o Sindelar. Já na Copa de 38, eles se classificaram para a competição, mas não tiveram a oportunidade de disputar. Isso porque o seu território havia sido tomado pelo exército de Hitler há três dias no Mundial. Dessa forma, se quisessem participar do torneio, teriam que atuar pela Alemanha nazista. E Sindelar foi um dos atletas que recusaram o convite, pois não queria vestir de forma alguma um uniforme que ostentava uma suasca em seu escudo. Assim, no dia 3 de abril foi marcada a famosa partida da reunificação, para celebrarem a anexação da Áustria ao Império Alemão. Esse seria o último jogo da Equipe Maravilha, e antes do confronto, os oficiais nazistas deixaram bem claro que não seria aceito uma derrota dos alemães. Mas Sindelar parecia não ter se importado nada com isso, tanto que antes do jogo ele não realizou a saudação nazista obrigatória para os membros do Heinz. Durante o jogo inteiro, Sindelar brincou e humilhou seus oponentes com jogadas desconcertantes. Somado a isso, num deboche absurdo, ele driblava até o goleiro, e ao invés de marcar o gol, ele chutava a bola para a lateral e começava a gargalhar, deixando evidente que mesmo sem fazer o gol era extremamente superior. Até que aos 70 minutos ele cansou de não marcar, e resolveu fazer um a zero comemorando debaixo da tribuna de Hitler, para a surpresa de todo mundo. O resultado do jogo acabou em um 2 a 0 humilhante para os austríacos. E mesmo assim, devido a sua genialidade, Sindelar recebeu um novo convite para jogar pela Alemanha, que obviamente foi recusado. Naquele mesmo ano, ele decidiu largar o futebol aos 35 anos e abrir uma cafeteria. E da mesma forma que ele se negou a jogar pela Alemanha, ele recusou usar a propaganda nazista em seu café, o que o colocou no radar da polícia secreta de Hitler. Em janeiro de 39, sob condições misteriosas, Sindelar e sua esposa foram encontrados mortos em seu apartamento. O laudo oficial apontou que eles morreram por asfixia, devido a um vazamento de monóxido de carbono. E estranhamente, a polícia arquivou o caso em apenas 2 dias, alegando que foi uma morte acidental. Para afastar as teorias da conspiração, a Gestapo autorizou um funeral público para as fãs se despedirem do crack. Assim, mais de 20 mil pessoas estiveram presentes na marcha fúnebre, o que demonstra o tamanho imensurável que Mathias Sindelar tem para o povo austríaco.